E aí seus alienígenas, beleza? Will's aqui sobrevisa mais um vídeo de lendas aqui no meu canal E bom rapaziada, no vídeo de hoje é o seguinte Hoje eu voltei aqui na lenda da criatura, tá rapaziada? Porque é o seguinte meu, eu não me contentei do que tinha acontecido no último vídeo É, pra quem não viu, tá aqui desse lado aqui ó Tá, clica lá, vai lá e vê E meu, ó, a criatura vem aparecendo lá em casa ultimamente Eu não tô gostando disso e hoje eu vim aqui pra vingar Da última vez no vídeo passado, como eu tinha falado Eu tinha conversado com ela rapaziada E meu, ela me falou umas coisas loucas, tá ligado? Então rapaziada, sem muita enrolação ó Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal Que velho, eu vou tá entrando lá sozinho Eu vim sozinho, não trouxe ninguém igual da última vez, tá ligado? E mano, vamos ver o que vai dar, tá ligado? Tá quase escurecendo, já é quase umas 5 e meia da tarde E eu vim sozinho rapaziada, só trouxe essa ferramenta aqui que eu uso no vídeo de detectorismo, tá ligado? E vamos ver o que vai dar rapaziada Vamos entrar lá e é nóis, tamo junto Fiquem com o vídeo Rapaziada, então é o seguinte meu, ó Já tô com a arma aqui empunhada, tá ligado? Vamos ver o que vai dar aqui hoje Meu, hoje vai ser tenso, véi Faz tempo que eu não venho aqui Como eu tinha falado pra vocês da última vez, tá ligado? Muitos inscritos criticaram aí Falou que a gente tava andando destruindo a lenda Mas não Eu já fazia muito tempo que eu não vim aqui Então não tem como eu destruir uma coisa que eu não venho aqui já faz tempo, entendeu? Ó Tá silencioso Tá quase escurecendo, meu É bom eu andar sempre atento, tá ligado? Meu Ó Garrafa O clima como sempre é estranho, ó Ainda bem que eu trouxe isso daqui hoje, rapaziada Que qualquer coisa que eu achar no chão Eu posso tá averiguando sem precisar pôr a mão, tá vendo? Então isso é bom pra caramba Olha lá dentro pra vocês verem como que tá Tá tranquilo, meu Não tá tenso, rapaziada Eu espero que nada aconteça hoje, viu? O clima tá pesado, mas, né? Aquelas coisas Ó Ó um osso aqui, ó Tão vendo um osso? Parece que tá quebrado no meio ou não? Tá, tá quebrado aqui, ó Olha isso, rapaziada Pra vocês verem Só um pedaço do osso que vai saber do que que era, né? A árvore tá podre Tá quase escurecendo, meu Eu espero que escureça aqui Tô louco, velho Que que foi isso? Não é possível, cara Ai, no mato O mato tá me enrolando aqui, velho, ó Sai, velho Parece que o mato enrola na gente, meu Que bosta, cara Já comecei me dando mal, velho Olha o tamanho dessa árvore aí, ó É um tronco Sei lá quem colocou isso aqui, velho Não tava isso aqui Isso aqui não era aqui, entendeu, rapaziada? Eu vou entrar com o negócio empunhado aqui Pra ver se, né Resolve alguma coisa, tá ligado? Ó Tô olhando bem aqui Meu, tem Tem tão nada de De Ó Um pedaço de pedra ali Que que é isso aqui, cara? Ó Mano, cada coisa estranha que a gente encontra aqui, velho Tão ouvindo? Cês tão ouvindo, né? Coisa quebrar galho, quebrar Um monte de coisa, velho Eu não vou Ó Tão ouvindo? Meu, eu vou se esconder aqui dentro, velho Eu vou se esconder aqui dentro, rapaziada Porque é o seguinte, meu Se tiver alguma coisa aqui pra me atacar Cê não vai conseguir não, hein Que hoje eu tô armado, meu Se bater de frente A gente vai tomar uma paulada na cabeça Eu tô afim até de ficar escondido aqui, meu Se eu ficar escondido aqui E tentar com êxito Se Se Sei lá Eu tava afim até de ficar lá em cima, velho Mas eu não sei se tem coisa lá em cima Não precisava Ó Cês tão ouvindo, né? Ó Ó a árvore se mexendo lá Ó a árvore se mexendo lá, velho Vou tacar sem dó isso aqui, viu? Diz que se eu taco alguma coisa sem dó, velho Aí eu vou Me lascar, rapaziada Tava vindo daqui o barulho, ó Tá vindo de tudo quanto é lado, meu Deus do céu Ó, ó, ó Vou tacar, meu Vou tacar Tô em posição de ataque, meu Será que acertou algum? Eu vou ficar aqui meio escondido no meio do mato, rapaziada Vou deitar aqui no meio do chão, velho Vou deitar aqui no chão, vou ficar escondido Tô escondido Se ela aparecer, eu vou tacar esse negócio na cabeça dela Não sei nem se tem aranha aqui Ó Ó Tão vendo? Aí tem alguma coisa subindo aqui Tinha alguma coisa subindo aqui na minha mão, velho Ai, caraca Ainda bem que eu trouxe isso aqui, velho Senão eu não ia conseguir subir, não Não é possível, cara Ó Ó, tá escurecendo, velho Ó como que escurece rápido aqui Não tinha nada Ah, miserável Cê acha que cê consegue se esconder, é? Ai Caralho Meu Deus do céu, velho Foi alguma coisa, meu Parece só miserável Cê não quer bater Ó, ó, ó Vai ser só uma, hein Vai ser só uma Ó Tá lá em cima Lá dentro da casa agora, hein Ó, ó Tá vendo? Vou ficar aqui Você quer saber de uma coisa, meu? Vai ter que me esconder aqui Que ela tá tacando coisa em mim, velho Meu Deus do céu Rapaziada, velho Ó Tá tacando tijolo, velho Eu vou ter que me esconder aqui Senão ela vai acertar em mim Meu Deus do céu Vou sair daqui, velho Ela tá me acertando nos negócios Eu vou dar Você quer saber? Eu vou dar a volta nela, meu Eu vou dar a volta por trás Cê vai ver Ó Tão ouvindo? Aparece! Aparece! Vou pegar ela de surpresa Nas costas Cê vai ver Vai ver, meu Olha, olha Vai ver Filha de mamãe Vou entrar aí dentro Vou te arreglassar, cabeça Cê vai ver Tentar se comunicar com ela De onde que tá ouvindo esse barulho? É as duas, meu Tô ficando acurralado Meu Deus do céu, velho E agora, rapaziada? Preparar a armadilha surpresa Ó Meu Deus, não é possível, cara Acertei? Acertei? E agora? Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Meu Deus Eu vou vazar daqui Tá sendo atacado pela criatura Que merda, velho Ela tá ficando cada vez mais agressiva Cês tão vendo? Eu tô falando, velho Por isso que eu não venho aqui Olha isso, meu É capaz de acertar na minha cabeça E me machucar, ó Eu vou me esconder aqui, velho Ai, meu Deus do céu Eu preciso ficar atendendo nas costas Senão eu se lasco aqui, velho Ui Tão ouvindo lá do rio Meu, não é possível, cara Ai Vou jogar de volta Você vai ver Maldita Vai ver Eu vou pegar você Ó Ó Tá bem afiada essa machadinha, meu Ui Eu vou me esconder aqui, velho Ela tá acertando em mim, cara Perigoso acertando em mim E agora, velho? Eu falei que não era boi Ai, vai cair em mim Meu Deus do céu Vai cair até um negócio no meu olho Mostradinha, sai daí Olha ela lá, velho Mostra que tá Aparece, Maldita? Aparece? Aparece, seu miserável Aparece? Vai que você vai tomar Ó Tá vendo barulho lá de trás, velho Meu Deus do céu, cara Eu não sei o que eu faço, velho Vou embora Vou ficar escondido aqui, velho Vou ficar escondido aqui, velho Se ela aparecer vai ser um Um prato cheio Ai, me acertou aqui, velho Ai Ah, miserável Você vai ver eu acabar arrancar com a tua cabeça Vou ficar aqui Deixa eu tocar aí, você vai vir Agora eu pego Vai ver, agora eu pego Ó Ó Ui Meu Deus do céu, velho Eu vou me abrigar aqui Caramba Caramba Olha o que ela jogou pra mim aquela hora, velho Ela jogou esse negócio em mim aqui, rapaziada Meu Deus do céu, cara Rapaziada, comenta o que eu posso fazer Eu não sei, meu Eu vou embora Eu vou embora, velho Não quero mais, não Ai, ai, ai Socorro Ai, ai Ela tratou me capturar, velho Miserável Ela me agarrou pelas costas, rapaziada Meu Deus do céu, cara Depois dessa eu vou embora, velho Chega, chega Tá maluco, cara Ai, meu Deus do céu Será que ela me cortou? Rapaziada Meu Deus do céu, véi Me namorou Ela pegou nas minhas costas e ela me derrubou lá, véi Eu vou vazar embora, rapaziada Porque eu não tô conseguindo ficar aqui não, meu Eu falo pra vocês que não adianta mais voltar aqui, véi Vai acontecer muita coisa pior ainda Se o povo começar a voltar aqui e ficar vindo, tá ligado? Ela tá atacando coisa ainda, véi Ó, ficou silêncio lá dentro Rapaziada, meu Eu vou embora, não dá pra mim mais não Valeu, mano Não tô conseguindo nem falar direito, rapaziada Eu acho que ela me arranhou nas costas Depois eu mostro pra vocês lá em casa Porque eu acho que ela me arranhou nas costas Tamo junto